Canteiros da Vida, Semente da Fé. Melhor dia, já estamos começando mais uma semana, nesta segunda-feira, onde tudo já está preparado, depois de um fim de semana abençoado, de uma palavra que você já degustou, já tomou posse, já alimentou o teu espírito. Agora, vamos no ciclo que não muda. Tenho dito isto desde dois meses atrás. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, segunda, terça, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 2001, 2010, 2021. Nada muda. Se você não mudar, o que foi ontem, será daqui a algum tempo. Já ensinou o sábio. Não há nada novo debaixo dos céus. O que acontece é que a vida, numa analogia simplória, pode ser considerada como um canteiro. Canteiros da vida não pode ter sementes de desânimo, de fracasso, de tristeza. São sementes de fé. Observe e faça comigo uma comparação. Quando você joga sementes de couve num canteiro, a terra tem que estar adubada, revolvida. As sementes selecionadas e protegidas das ervas da linha, dos pássaros que virão para revolver a terra e comer a semente. As sementes de fé, elas não podem ser compartilhadas com quem não pensa, com quem não acredita como você. Você não pode abrir a sua confiança, aquilo que você acredita, com quem não pensa igual a você. É por isso que o livro bíblico, as histórias bíblicas, estão aí cheias de exemplo. De uma certa feita, Jesus nos dias de sua carne, Alcha, quando foi fazer um milagre, tirou todos os que estavam, deixou apenas o pai da criança e chamou alguns dos discípulos. Nós não podemos compartilhar aquilo que nós acreditamos como possíveis realizações, como possíveis milagres para a nossa vida, com quem não acredita como você acredita. Existem pessoas que têm pensamentos contrários, atitudes contrárias. E essas sementes, quando entram nesses solos rochosos, nesse asfalto, nesse coração duro, não germina. Sementes preciosas no canteiro da vida não podem ser compartilhadas com quem não acredita como você. Você tem a capacidade de acreditar no sobrenatural. Você se lança no sobrenatural. Não são todas as pessoas que acreditam como você. Eu acredito no meu milagre. Eu acredito nas minhas realizações. Eu acredito nas minhas conquistas. Pode não ser possível para outro que vê de outro ângulo. Se eu for contar o que eu acredito para algumas pessoas que vivem comigo no meu trabalho, na minha trajetória, eles vão me chamar de louco. Mas é a minha loucura. É a minha forma de acreditar. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito num Deus que chama à existência coisas que não existem. Eu acredito na possibilidade que a fé autêntica e genuína, naquilo que o Pai pode fazer. Eu acredito nisso. Só que eu não compartilho esta forma de acreditar com algumas pessoas. Nem todas podem crer como você crer. Nem todos podem crer no teu milagre. É por isso que este programa, logo pela manhã, chama-se Manhã de Confissão de Fé. Estou começando esta segunda-feira com várias impossibilidades, debaixo de grandes desafios. Eu tenho algo a realizar hoje que humanamente eu não sei como vai ser. Mas eu creio, eu recebo e eu tomo posse que aquilo que foge da minha capacidade, aquilo que entra no campo da impossibilidade, ela entra no agir do Pai. E é exatamente neste momento que eu descanso, que eu me lanço nesta oportunidade de acreditar no sobrenatural. O que eu vou fazendo? Neste canteiro da vida, aonde eu sei que pode ter ervas daninhas, aonde eu sei que pássaros vão tentar comer, destruir a minha semente de fé, eu vou protegendo aqui na minha mente. Eu, em momento nenhum, permito a dúvida, permito a incerteza, em momento nenhum eu me permito o desânimo, eu mantenho o desânimo distante, longe da minha mente, porque o desânimo gera o fracasso. Em nenhum momento eu me permito desistir, retroceder nunca, render-se jamais. Eu vou protegendo o canteiro, eu vou protegendo as sementes, eu vou aqui espantando os pássaros, tirando as ervas daninhas, para que no final deste dia eu tenha e veja brotar as sementes de fé que eu vou semeando no decorrer desse dia. E vou semeando palavras como semente. O semeador saiu a semear. Hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, eu semeio no canteiro da vida palavras de vida, palavras como semente de fé, porque aquilo que cair nesta terra adubada, afofada, nesta terra boa, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu recebo e jogo como semente palavras de ousadia, de coragem. O médico pode dizer é câncer, é metástase. No canteiro da vida, eu jogo semente dizendo que é a possibilidade do agir de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo está passando por um grande desafio. Talvez recebeu uma notícia do desemprego. Um desafio de se manter íntegro no meio de uma geração corrupta. um desafio de manter a tua confissão que tu tens saúde quando estás debilitado. Um desafio de ter que pagar uma conta e não ver nada de recurso financeiro. Um desafio que você talvez está passando dentro da sua família. Está com desejo de tomar uma atitude e não sabe por onde começar. Eu semeio palavras de fé, de ânimo, de atitudes. Eu semeio palavra de encorajamento e que você tome posse neste canteiro da vida, neste desafio de realizar o inimaginável, de ver o sobrenatural ter que acontecer porque a última saída é crer, é se apegar neste Deus que encoraja, que dá força. Até porque nós como nos lançamos nesta palavra somos o povo da graça de Deus, não temos outra coisa a não confiar a não ser nesse Deus de toda a graça. Quero te encorajar a manter firme a tua confissão de fé, a viver nesta ousadia de se lançar, de acreditar que o Pai não falha jamais, que Ele não desampara os seus filhos e que o cuidado, a proteção do Pai está sobre todas as pessoas que têm a ousadia de se lançar e de acreditar. Canteiros da vida, sementes de fé, eu tenho certeza que semeando atitude, coragem, forte convicção, você vai ter uma colheita extraordinária. Embora enfrentando o desafio de tomar uma decisão que pode até mesmo cortar na sua carne, mas se tu semeias com atitude encorajado estas palavras de fé, palavras que brotam no coração alegre, num coração que desafia tristeza, num coração que desafia todas as notícias que vão contrariando as suas expectativas, mais forte do que a luta são as sementes de fé que caem no canteiro da vida. Vou ficando por aqui desejando que você tenha hoje fortes convicções no Deus da tua vida que tudo pode quando você crer. Aquele que te fez mais do que vencedor sabe que você é corajoso o suficiente para semear palavras de fé no canteiro da vida. Melhor dia! 11h40 eu estou de volta. Quando isto acontecer, por favor, avisa lá que GG está um melhor dia, graça e paz. e aí o